Toma, 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 toma Esse é o DJ com o filho, é o bravo do momento Toma, toma na chequinha De quatro de lado, cima, abaixo Eu vou te deixar moladinho, 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 moladinho Toma, toma na chequinha DJ com o filho Esse é o DJ com o filho, é o bravo do momento Esse é o DJ com o filho, é o bravo do momento Toma, toma na chequinha De quatro de lado, cima, abaixo Toma, toma na chequinha DJ com o filho Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Bimbica